Boa tarde, pela vossa presença, tenho a agradecer primeiro, esta primeira apresentação, tenho a agradecer ao Grupo Coral da Sociedade Filarmónica União da Saiense, à minha extreminha, está além, Ana Pires. Isto é um grupo que é recente, não estou com isto a pedir desculpa por qualquer falha que tem, porque sei que não tem falhas, embora ainda sejam muito lindos, um grupo que é algo muito bom. Portanto, vamos fazer uma introdução à sessão depois sobre a parte, digamos, militar. Esta é a parte civil e agora depois vamos à parte militar. Queria também dizer que temos ao piano, que também é mestre de Filarmónica, que é o Adriano Topa. Portanto, a vossa atenção para eles, que bem parecem, depois damos a sequência à parte da apresentação do Sr. Coronel Gasteiro Penha. Muito obrigado. 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 Gobert. Mas tenho esperança De correr o mundo inteiro Quero ir Quero ver e conhecer Rosa branca E a vida do marinheiro Sem dormir E a vida do marinheiro Branca flor Que anda lutando no mar Com talento Mãe, Deus ades minha mãe Teu amor Eu entirei de voltar Com o tempo Vou-me embora Com o banquinho Mas tenho esperança De correr o mundo inteiro Quero ir Quero ver e conhecer Rosa branca E a vida do marinheiro Sem dormir E a vida do marinheiro Branca flor Canta lutando no mar Com talento Mãe, Deus ades minha mãe Teu amor Eu entirei de voltar Eu entirei de voltar Com o banquinho Com o banquinho Vou-me embora Vou-me embora Vou-me partir Mas tenho esperança De correr o mundo inteiro Quero ir Quero ver e conhecer Rosa branca E a vida do marinheiro Sem dormir Sem dormir E a vida do marinheiro Branca flor Canta lutando no mar Com talento A Deus ades minha mãe Teu amor Eu entirei de voltar Com o tempo A Deus ades minha mãe 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 Lá, 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 Aplausos 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 Juro em ti, por companheira, à sombra de uma zineira que já não sabia a idade. Obrigada. Obrigada. Quero dizer duas coisas que são, quanto a mim, bastante interessantes. A primeira é que hoje fazemos a 46ª sessão. Portanto, uma brincadeira que começou como brincadeira, continua a ser uma brincadeira, mas já temos 46 sessões feitas. E, curiosamente, a primeira sessão foi no dia 25 de Abril de 2014. Portanto, fazemos hoje também 5 anos. Para o ano já vamos para a escola. Por enquanto, ainda estamos no jardim infantil. Após esta pequena introdução, vou fazer a apresentação do Sr. Cornel Manuel Garcia Correia, António Manuel Garcia Correia, meu amigo da longa data, que me faz o favor desta amizade, e que é uma figura muito interessante e importante de Santarém, da Escola Prática de Cabelaria, que em determinado momento, como sabem, teve também muita importância para Portugal. O Sr. Coronel, portanto, é tradicionado de Cabelaria, já está na apresentação, já está na reforma, e tem, portanto, o curso de Cabelaria da Academia Militar, é a Licenciatura de Ciências Militares, o curso de General de Comando e Estado-Maior do Instituto de Alto Estudos Militares, julgo que disse bem. Já não é, mas era. Era, na altura. O curso superior de Comando e Direção também do Instituto de Alto Estudos Militares. Da parte militar desempenhou muitas funções das quais eu destaco. Comandante da Companhia de Cavalaria em Moçambique em 1966-67, Comandante da Companhia de Cavalaria em Angola em 70-71, e também Comandante das Tropas Especiais em 72-73, também em Angola. Foi ainda Diretor, julgo que depois de ter regressado, Diretor de Instrução da Escola Prática de Cavalaria em Santarém, Segundo Comandante da Escola, Escola Prática de Cavalaria, Comandante do Grupo de Carros de Combate da Brigada Motorizada, Mecanizada de Santa Margarida, Comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar, Comandante da Brigada Territorial nº 3 da GNR em Évora, portanto, Alentejo e Algarve, julgo eu, e Subchefe do Estado-Maior do Comando também da GNR. Na parte civil, tem desempenhado também uma ação muito importante na cidade de Santarém, mais concretamente. Foi Delegado Distrito de Serviço Nacional de Proteção Civil em Santarém, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém de 2001 a 2010, Presidente da Assembleia Geral da mesma Santa Casa, e Membro da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas de 2003 a 2009. Com a sua, portanto, com o seu trabalho, a sua ação militar, recebeu 13 louvores, 5 de Oficial General e 5 de Coronel. Tem várias condecorações, a medalha de prata de valor militar, uma medalha coletiva, três medalhas de serviços distintos, medalha de serviços distintos de segurança pública, medalha de mérito militar de 2ª e 3ª classe, medalha de cavaleiro de ordem de navios, medalha de ouro de comportamento exemplar, medalha de prata de comportamento exemplar, medalha comemorativa das campanhas, portanto, três medalhas das três campanhas da África, e o superior grau da Grande Cruz da Ordem Internacional de Mérito, descobridor do Brasil. Portanto, de uma maneira geral, isto é um resumo, para não esmaçar muito, da sua ação como pessoa e como militar. Ação 2 terá duas vertentes, por aquilo que sei e por aquilo que conversamos, terá uma parte dedicada mais ao ultramar, à sua ação na dita guerra colonial, e depois a sua ação mais direta num movimento chamado o Movimento dos Capitães, que deu origem depois ao 25 de Abril, que foi, digamos, a gênese do 25 de Abril. Os meus agradecimentos mais uma vez ao Sr. Coronel, os meus agradecimentos à Câmara, por ter proporcionado mais uma vez estas sessões. Esperemos que o 6º ano continue a ter esse apoio, o 6º, o 7º, o 8º, para aí de fora. Nessa altura, provavelmente, teremos que pôr uma rampa para eu poder fazer a apresentação. E pronto. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Muito obrigado. Aplausos 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 Numa data que muito me é querida e saudosa por ter participado, eu, na Guerra Colonial, que era no 25 de Abril de 1974. Para ele, também, Dr. Mar Tropa, uma palavra de louvor por ter recentemente publicado o livro Uma Sessão na Primeira Guerra Mundial em Flandres, 17-18, imortalizando assim os filhos deste Conselho que lutaram por Portugal e a um dos quais o sacrifício da própria vida. O Governo de Portugal não entendeu as alterações geopolíticas e geoestratégicas que se operaram no mundo após a Segunda Guerra Mundial e, em particular, no tocante às descolonizações efetuadas pelas potências intervenientes no conflito. De 1946 a 1974, 48 novos países obtiveram independência. O Governo de Portugal manteve-se orgulhosamente só, afirmando a continuidade do Império de Minho a Timor. Neste caso, na Ásia, no fim da Segunda Guerra Mundial, somente três países eram independentes. A China, o Japão e a Tailândia. Ao separar-se das Ilhas Orientais Holandesas, em agosto de 1945, dá o exemplo. A União Indiana, o Ceylão, hoje Sri Lanka, e o Patristão, segue-lhe em 1947, obtiveram também a independência. A Birmânia, em 1948, e o Vietnã, em 1954. Em África, à época, igualmente apenas três países eram independentes. O Egito, a Etiópia e a África do Sul. Entre 1961 e 1974, durante a Guerra Colonial Portuguesa, tornaram-se independentes 11 países africanos. Portugal não alterava a sua política, no tocante ao que denominava por províncias ultramarinas. Os países do Norte de África, Marrocos, Sudão, Tunísia, Líbia, Gana, obteram a independência entre 1951 e 1957. Contudo, há uma cronologia de factos nacionais e internacionais, do meu entender, que também conduziram à Guerra Colonial e, por sua vez, ao 25 de Abril de 1974. Em Santo Meio e Príncipe, entre 2 e 8 de Fevereiro de 1953, ocorreu a denominada Matança de Bate-Pá, pelos ex-do-governador e os donos das roças obrigarem os nativos do arquipélago, denominados assimilados, a trabalhar nas plantações de cacau ou café, pois a produção estava quase parada por falta de mão-dobra. Os preços de venda em alta. Este conflito foi reprimido, recorrendo aos contratados, entre aspas, de Angola e Moçambique, aos preços comuns libertados dos cárceres e, especialmente, aos colónios portugueses. A aldeias indígenas foram saqueadas e incendiadas e a perseguição aos santomenses saldou-se em mais de 50 vítimas mortais, o que foi muito denunciado na Conferência de Túnios de 1960 e deu origem ao movimento emancipalista de São Tomé. Em Abril de 1949 é criada a OTAN, ou NATO, de Portugal, a país fundador. A 10 de Maio de 1955 é fundada pela URSS e seus satélites da Aliança Militar conhecida pelo Pacto de Varsóvia, eu dou isto aqui como semelhança ao Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividem o mundo e, praticamente, nesta altura, a NATO e o Pacto de Varsóvia, sob o ponto de vista político, dividem também, são os senhores quase do mundo nessa época. Em 18 de Abril de 1955, o movimento dos países não alinhados realiza em Bandung, na Indonésia, por iniciativa deste país da Índia, do Paquistão, da Birmania e de Sri Lanka, com a participação total de 29 países em cujo comunicado final se considerava como um dever desses países ajudar os povos não independentes a ascender à soberania. Ou seja, é o terceiro mundo a tornar-se ator da sede internacional. Em dezembro de 1958, em Acre, capital do Gana, tem lugar a primeira reunião dos povos africanos, que toma medidas de apoio aos movimentos emancipalistas, realizando uma segunda reunião, em janeiro de 60, na Senado de Tunes, com a mesma finalidade. Entretanto, no decorrer do ano de 61, aparentemente, sem ser percebidas de sinais nacionais e internacionais, o governo português sofre diversos reveses, embora só venha a cair em 74. Em janeiro de 61, os trabalhadores negros da Companhia Geral dos Algodões em Angola, Cotonanga, na Baixa do Cacanjo, na região dos Dembos, a sueste de Luanda, efetuaram uma greve prolongada por melhores condições de vida e de trabalho, que havia de ser reprimida entre 24 de janeiro e 2 de março por unidades do Exército da Força Aérea Portuguesa, transformando a ação num massacre de populações cujo número de vítimas nunca se conheceu com exentidão, mas que se estima em 5.500. Neste ano, 22 de janeiro, o Capitão Henrique Galvão executa a Operação Dulcinea, e de Gio Paquete de Santa Maria, rebatizado Santa Liberdade, considerado ato terrorista pelo governo e cujo navio retomunaria a Lisboa em 16 de fevereiro de 61. É também em 61, na segunda semana de abril, que o General Botelho Menis, com a conivência dos generais Craver Lopes, Costa Gomes e Almeida Fernandes, intentam um golpe palestiano contra Oliveira Salazar, atempadamente denunciado pelo General Causa da Riaga, o que levou o Presidente do Conselho de Ministros, Salazar, mesmo antes de efetuar uma remodelação ministerial, a assumir a pasta da Defesa Nacional em 13 de abril, sob o pretexto de que Angola é Portugal. Em 18 de abril de 61, reúne-se em Casa Blanca a primeira Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, onde, e passo a citar, se proclama a unidade das organizações nacionalistas na luta por todos os meios, tendo em vista a liquidação imediata do colonialismo português. Onde estiveram representados o MPLA e a UNITA de Angola, o PEGC e o MLGC de Guiné e Cabo Verde, a ONU do NAM de Moçambique, o Comitê de Libertação de Santo Meio Príncipe e de Goa, o Partido do Povo Goês e o Conselho do Povo Goês. O dia 1 de agosto de 61 marca o início da desagregação de Portugal indivisível a Timor, indivisível a Domínio a Timor, perdão. Por nesta data, a República do Daume, hoje a República do Benin, ter anexado a Fortaleza de São João Batista de Judá, minúsculo enclave, no Golfo de Guiné. A 10 de novembro de 61, dois dias antes das eleições para a Assembleia Nacional, Palminas e um grupo de operacionais denominados antifascistas apoderam-se num quadrimotor superconsteleste da TAP e lançam milhares de panfletos sobre Lisboa, mais na sul do TES e Algarve, de um estendo que chamavam de farsa eleitoral. Na noite de passagem de ano, 31 de dezembro a 1 de janeiro de 62, verifica-se a falhada tentativa do assalto do quartel de Berja, com responsabilidade atribuída ao General Humberto Delgado, que após o ato eleitoral de 58, fundou o Movimento Nacional Independente. Desta tentativa resultaram três mortos, sendo um supersecretário de Estado do Exército e dois dos assaltantes, um ferido grave, um oficial assaltante e 78 detidos. em 17 de dezembro de 61, a União Indiana integrava formalmente no seu território os enclaves de portugueses de Hadra e Nagaravli, em litígio desde 54. No dia seguinte, no 18 de dezembro de 61, 40 mil militares das Forças Armadas da União Indiana lançam a Operação VJ e invadem por terra, mar e ar, Goa, Damão e Dio. Sendo a guarnição portuguesa constituída apenas por 4 mil militares do Exército, um navio aviso e uma lancha da Marinha em Goa, uma lancha em Damão e outra em Dio e sem força aérea. Salazar manda resistir e ordena só haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Mas a desproporção de forças em meios humanos e materiais entre as Forças Armadas portuguesas e da União Indiana era tal que a resistência só podia conduzir ao holocausto imposto por Salazar. Após os primeiros contactos entre as Forças em presença, o governador da Índia portuguesa, General Vassal e Silva, dá a ordem de rendição e os militares portugueses que são feitos prisioneiros da União Indiana, ficando seis meses em campo de concentração. Contudo, dos combates que duraram pouco mais de um dia e meio, resultaram 26 mortos do lado português. O General Vassal e Silva soube-se obtecer. A 22 de maio de 62, a bordo de Dona Vivera Cruz, chegam Lisboa, vindos da União Indiana, os primeiros militares portugueses. Uns são feitos prisioneiros, outros demitidos das suas funções pelo governo português. O governador do Estado da Índia, General Vassal e Silva, é ridicularizado até com a deformação do seu nome, pois o regime faz constar que seria o General Vassal e Silva. O seu nome e a sua honra só terão reabilitação após a Revolução de 25 de Abril de 74, sendo reintegrado das Forças Armadas. Mesmo assim, esta ocupação forçada das sucessões portuguesas na Ásia não se reflete nos objetivos então traçados pelo regime para as colónias do último império europeu em África. Porém, em 4 de Fevereiro de 61, marca o início da Guerra Colonial, com o assalto a dois estabelecimentos prisionais, a cadeia de São Paulo e a casa de reclusão, e a sétima esquada de polícia em Luanda, tendo morrido seis polícias, um cabo do Exército e 40 assaltantes. Durante o seu funeral, e em consequência de boatos de possível ataque reiterado, foram abatidos de 200 a 300 negros nos monstecos de Luanda. Em 15 e 16 de Março desse mesmo ano, a Norte de Luanda, nos distritos do Zaire, o Ije e Kwanza Norte, são assassinados por grupos de africanos com armas de fogo artesanais e catanas, cerca de 800 colonos portugueses europeus e alguns africanos negros afetos a estes, sob a responsabilidade do movimento municipalista, a UPA. Sob o sol Angola é Nossa, Salazar ordena, para Angola e em força, tendo as primeiras tropas de significativo reforço desembarcado em Luanda, em 1 de Maio de 1961. As ações de guerrilha foram-se estendendo rapidamente a todo o Norte e Leste de Angola, sendo, disse, responsáveis de três movimentos emancipalistas, FNLA, MPLA e a UNITA. No Noroeste e em Cabinda, zonas muito povoadas desse momento, arborizadas e com terreno muito acidentado, o tipo de atuação e deslocamento das nossas tropas era muito distinto do Leste, gangamba, luz, como está na figura, onde o terreno era plano e imparava a savana, com áreas muito abertas, rios falsamente vadiáveis, atingindo em alguns locais cerca de 2 mil metros de altitude. Nesta zona, em determinadas épocas do ano, as temperaturas noturnas atingiam valores negativos. Eu estive lá. Na Guiné, por ser um território relativamente pequeno e muito influenciado pelas maréas até muitos quilómetros, pelo interior, as boanhas, condicionado por um inimigo agrerido e determinado, os meios técnicos e as táticas utilizadas para o inimigo, para as nossas tropas, eram substancialmente diferentes de Angola e de Moçambique. As ações de guerrilha foram iniciadas pelo PIGC em janeiro de 63, com um ataque ao cortelamento das nossas tropas em Tite, a sul de Bissau, junto ao rio Corubal, tendo estendido as ações de guerrilha muito rapidamente a todo o território, com a atividade do Movimento de Libertação da Guiné, MLGC, a norte, a partir do Senegal, e do PIGC a sul, a partir da Guiné, com Nacre. Em março de 72, com o aparecimento dos mísseis antiaéreos de estrela de fábrica russo, o apoio aéreo às tropas portuguesas ficou praticamente indisponível, com grave repercussão, para nós, para as nossas tropas, a todos os níveis. Mas será também importante recordar que terá contribuído decisivamente para o desencadeado da luta armada na Guiné, uma greve de estivadores, em agosto de 59, severamente reprimida no caso de Pijigiti, em Bissau, de que resultaram cerca de 50 mortos e mais sem fritos. Esta ação foi mais tarde capitalizada pelo PIGC ao admitir que a luta armada seria o único caminho para a independência. Em Moçambique, a Frélimo, em 25 de setembro de 64, desencadeia sucessivos ataques, um deles a aprovação do Chai, no distrito de Cabo Delgado, no noroeste, mas regressando à Tanzânia. Esta data é considerada oficialmente pela Frélimo como o início da guerra em Moçambique, apesar de um mês antes, em agosto de 64, se registraram um ataque perpetrado pelos movimentos dissidentes, Manu e Unnamo, à missão de Nangololo, também no distrito de Cabo Delgado. Se vê na imagem, está Nangololo, e depois está o Chai. Tendo morto o padre da missão e o administrador de posto, foi esta área que foi destinada à Companhia de Calvaria 1508, que comandei, onde chegámos em 6 de Fevereiro de 1966 e permanecemos até 26 de Janete de 1967, portanto um ano, tendo a nossa atividade operacional e o contato com o inimigo, resultado para as nossas tropas em 4 mortos, 32 feridos, dos quais 12 mutilados. Portanto, Miteda e Nangololo. Miteda era a sede da companhia, e Nangololo era o portão destacado, onde tinha morto o padre e o administrador de posto. Mas porém, em Moeba, que hoje sabem que estão em dificuldade porque é um tornado que vai passar para aquela zona de Cabo Delgado, no noroeste de Moçambique, já em junho de 1960, 4 anos antes, os chefes macontes queixaram-se das autoridades coloniais pelas dificuldades dos camponeses a vender a preço justo a sua produção de algodão. A população, ao impedir a prisão de alguns nativos, após uma reunião sem acordo com o administrador da região, é surpreendida pelo inesperado avanço de forças do exército português, tendo debatido cerca de 600 indígenas. Contudo, a causa imediata do conflito por conseguir a adesão total das populações foi a questão da distribuição de alto ao planal dos macontes. Construídos, pós-distribuição de água a 2 em 2 quilómetros, dava a possibilidade do abastecimento de 5 litros de água perante o pagamento de 50 centavos, a que chamavam de 500, o que foi considerado um preço exorbitante. O sucesso daquelas ações no Chai, enangolou-lo, deu ânimo aos movimentos municipalistas para continuar a sua atividade nos distritos de Cabo Delgado e, posteriormente, prolongá-la aos distritos de Neaça, Tete e, mais tarde, só no início de 1974, ao centro do território próximo da cidade da Beira. Lembremos-nos que, em 25 de abril de 1974, Portugal possuía cerca de 150 mil homens em arma nas três frentes de combate, cerca de 70 mil em Angola, 35 mil na Guiné e, em Moçambique, 50 mil. Destes, 90 mil eram provenientes do recrutamento metropolitano. À data, já tinham morrido na Gala Coronial cerca de 9 mil homens em combate, em acidentes, por motivos de saúde, 103 mil e 500 em Angola, 3 mil e 300 em Moçambique e 2 mil e 300 na Guiné e o número de feridos era cerca de 20 mil, dos quais cerca de 5 mil com deficiências permanentes. Lamentavelmente, a quase totalidade dos mortos encontram-se ainda em cemitérios abandonados e em alguns locais irreconhecíveis em diversos locais das ex-colónias portuguesas. Outros acontecimentos revelantes no decorso da Guerra Colonial, em o meu entender, contribuíram também para a Revolução do 25 de Abril e para o seu êxito. Em 3 de dezembro de 1966 e a 29 de dezembro de 1967, após a Revolução Cultural na luta pelo poder no seio do Partido Comunista Chinês, vivificou-se um grave conflito em Macau, com a República Popular da China, tendo a administração portuguesa perdido o controle efetivo do território, ficando sujeita à intervenção dos guardas vermelhos e vendo-se obrigada a reconhecer implicitamente a soberania da China sobre Portugal e não autorizar por Portugal não autorizar a reconstrução de uma escola na ilha de Taipa para, e as pensas de associações profissionais comunistas, os confrontos entre os exércitos portugueses e os manifestantes saudaram-se 8 mortos, 212 feridos e 62 pessoas detidas, mas todas de origem chinesa. Em 29 de janeiro de 67, Salazar vê-se obrigado a ceder a todas as exigências das autoridades do Pequim, que não só não alterou na ONU o Estatuto de Macau, por representar uma porta de saída de produtos, entrada de divisas e um centro de recolha de informações. Em 1970, o Papa Paulo VI recebe membros dos três movimentos nacionalistas das colónias portuguesas, do MPLA, da Frelima e do PEGC. Em 31 de dezembro de 72, em Lisboa, 12 acontecimentos da Capela do Rato, em que um grupo de católicos durante dois dias se reuniu em vigília e em greve de fome, desafiando o poder político quanto à justiça da guerra colonial. 4 a 8 de abril de 73, em Aveiro, reúne-se o terceiro congresso da oposição democrática, onde é abordada a questão da guerra colonial. Ainda nesse ano, de 73, em contraponto a este terceiro congresso da oposição democrática, reúne-se o primeiro congresso dos combatentes com o intuito de alguns oficiais das forças armadas portuguesas apoiarem a guerra colonial. Mas cerca de quatro centenas de outros militares, alguns já com várias comissões de serviço nas colónias, enviaram telegrama à organização, declarando-se totalmente alheios às conclusões do congresso, independentemente do seu conteúdo ou expressão. Contudo, faltava ainda o detonador que havia de incendiar os ânimos e unir os oficiais do quadro permanente que ao longo da guerra colonial foram obtendo consciência cívica e política. Assim, em 13 de julho de 73 é promulgado o decreto-lei 353 de 73 que, contraendo a ética e os estatutos militares, afetaria na antiguidade dos capitães do quadro permanente oriundos da Academia Militar. Mesmo em Angola, onde me encontrava a Comissão de Serviços, de imediato se dá início a reuniões clandestinas de contestação que decidiram o envio de centenas de exposições de oficiais maioritariamente capitães às altas fias militares, o que originou a publicação do decreto-lei 409 de 73 de 20 de agosto que, elevando substancialmente os vencimentos e pretendendo dar razão a todos os ponentes, apenas salvaguardava a situação dos oficiais de patentes superiores aos capitais. Nove reuniões deram origem a novas contestações que, em outubro de 73, conduziram ao pedido de demissão do oficial do Exército de um número superior a 600 oficiais, onde já se reconhecia a adesão de alguns oficiais com o posto-major. Estas reuniões foram acontecendo simultaneamente na metrópole e em todas as colónias, deram a oportunidade de unir os oficiais, em particular do Exército, e de incentivar conversações sobre a justeza da guerra colonial e do regime político que a sustentava. A guerra colonial, por ser uma guerra de guerrilhas e, portanto, não convencional, que desenrolou em simultâneo nas colónias de Angola, Moçambique e Guiné, na sua essência, o inimigo utilizava as mesmas técnicas ou táticas. Obtinha o apoio às populações, colocava no terreiro minas anticar entre o pessoal, utilizava o fator por surpresa fazia emboscadas, executava golpes de mão, assaltos e flagelações ao acortamento das nossas tropas. Porém, não podemos descrever como iguais todos os recursos, todos os meios à disposição das nossas tropas, nem a atividade operacional desenvolvida ou a intensidade da atividade do inimigo. Variava de colónia para colónia, de etnia para etnia, de motivação e de doutrinação dos movimentos emancipalistas. Algumas fotos elucidativas das condições de vida das nossas tropas em acortelamentos entre aspas improvisados, muitas vezes sem água, luz, instalações de saúde sanitárias com possibilidade de repartecimento de vidros e frescos. Vou, pois, passar algumas fotografias que elucidam bem a forma como as nossas tropas viviam naqueles acortelamentos em Gola e em Moçambique. Neste caso, que estão a ver, a minha companhia ao chegar a Mitedo ao pé no Cabo Delgado os soldados viviam em barracas em buracos no chão e com chapas desindo por cima. À direita já está uma fotografia do reajustamento e das obras que fomos fazendo para viver em melhores condições. Esta continua a ser uma outra caserna dos militares. Buracos no chão, chapas desindo por cima, aqui à esquerda como uma espécie de cozinha. Depois vemos aqui viaturas pesadas de Berlier que acionaram a minas a situação e o estado em que ficavam. Estas viaturas eram muito boas porque normalmente o primeiro rodado do lado de esquerda à frente é que pisava a mina o condutor vinha muito atrás e às vezes salvava-se como é o caso. A captação da água era quando chovia as escaleiras de duas cantinas abandonadas nós recolhíamos a água para atalados de água podes de borracha e tudo o que fosse possível para guardar a água. Anda. O rancho era assim distribuído marmitas não havia pratos e em fila indiana secção a secção porque os ataques ao cartelamento eram preocupantes e sucessivos. Depois tínhamos farinha mas não tínhamos pão mas nessa altura hoje se calhar estão bem eu já não estou na tropa há muito tempo estou reformado os militares uns deram padeiros outros ferralheiros todos havia todas as profissões e nós os oficiais os responsáveis procuravam que eles com os seus conhecimentos fizessem qualquer coisa não só para estar distraídos como para proporcionar melhores meias vidas. Portanto aqui está um forno improvisado de pão para a farinha que tínhamos mas que não sabíamos o que havia de fazer. Esta era a sala de refeições que eu tinha em MIT ao norte de Moçambique é uma mesa comprida onde estavam os oficiais e os sergentos eu estou ao lado do alfés que tem as mãos na cara à esquerda está ali os morcegos de noite penduravam-se do teto e de manhã como não havia água limpava-se assim e comíamos ali. Depois nós não levávamos normalmente porque não havia telemóveis como sabe para tirar fotografias máquinas fotográficas pouca mas de vez em quando lá apareciam tirava uma fotografia este é um deslocamento em auto com em limogues para operações. Uma chegada de uma coluna de rabastecimentos à companhia bidons com gasol vivos portanto era a chegada a estar no dia de festa quando nós íamos a moeda pescar estes o parque de viaturas como veias eram imensas se verificarem os unimogues não tinham olhos porque a companhia comente se deu e era a segunda companhia para aquele local tirou os faróis com as baterias e colocou-os em árvores e postos de observação para quando o inimigo atacava de noite poder observar o aportelamento. instalações sanitárias estão vendo lá ao fundo do lado do nosso lado esquerdo o apartamento está lá ao fundo mas para não dar cheiros por um lado cheiros por outro improvisámos umas fossas para as necessidades fisiológicas e à direita uns urinóis improvisados para que também não houvesse cheiros e não houvesse como havia quando lá cheguei vários sítios para fazer as necessidades fisiológicas. este era o posto de socorros um tal médico que infelizmente já faleceu e o enfermeiro o banho enfim ou quando chovia ou iam buscar banho as selhas água as selhas inicialmente este buraco foi feito para verbiaria depois obras de recuperação que está aqui um gi para alimentar o posto de rádio mas finalmente foi posto de rádio até com umas é que se chama aquilo cortinas as casernas depois deram-me um jc de madeira como se chamava fizemos estas enterradas meio metro para que os tiros quando o corteamento era atacado não apetengisse o militar nenhum que estivesse a dormir ou a descansar a meio da comissão um botão de engenharia foi lá fazer que era plano aquela zona uma pista e esta é a inauguração da pista com um avião pequeno um Dornier uma chegada de um patrulhamento apenas a passar nos utensílios que não estão aqui e uma mulher que deve ser apanhada numa chamba e aqui chegamos a Nangololo que era a tal onde eu tinha um pontão destacado o resto da companhia estava emitida e foi onde começou a guerra com a morte do padre e do chefe de posto é um momento recreativo uns fazem umas palhaçadas contam umas anedotas e nós estamos enfim distraídos esperando que o inimigo um ataque a companhia esteve um ano como eu disse lá no norte de Moçambique depois veio para a Zambésia em Morrumbala onde está já é diferente é uma povoação Zéca uma povoação chamada Vila de Morrumbala esta entrada do quartel já foi feita pelos militares nós tínhamos que ocupar o tempo quando não andávamos em operações a povoação da Morrumbala era isto havia umas casas para os habitantes havia umas lojas um posto de abastecimento de combustível está ali a Sacor e aqui estamos um outro mapa de Angola porque o início depois é Angola o deslocamento aquele mapa inicial agora para trás para trás para trás está aqui em Angola desembarcámos e há aqui pessoas que estiveram lá em Luanda fomos para Grafanil do Grafanil fizemos um transporte de viaturas até até Uamba Nova Lisboa depois fomos de comboio para o leste para Moxico para Luso ou Geluena e depois mais de 300 km para chegar a Cangambas nesta área branca à direita que é a província de Moxico este é o início de deslocamento em viaturas não era pagado era para homens mas lá fomos mais de 300 km estas eram viaturas de Seviz esta é uma viatura militar em que estou eu ainda numa paragem de estacionamento aqui é a continuação do deslocamento com as viaturas de Seviz e chego a este local em Angola portanto local que nem é destinado com outro parque de viaturas quase na mesma embora sejam mais a situação é quase a mesma e é este o quartel que eu recebo também em Angola este é só para mostrar como é que as nossas tropas viveram muitos anos ou anos nos acortelamentos improvisados recebi isto assim mas depois fiz um um curso um concurso de quimbos chamavam quimbos a isto é que viviam três ou quatro militares conforme os tamanhos por forma a dar não só a ocupar o tempo como a dar melhores condições de vida e portanto à esquerda estão os quimbos que recebi e à direita os quimbos recuperados fazendo a tal concurso de quimbos há um lançamento em uma zona em Angola naquele leste de Angola em que as distâncias diferentes de Moçambique e de Comissão a Pecado e de Guiné os acortelamentos dos chamados estavam longe de quilómetros muitas vezes e então éramos transportados de helicóptero para as zonas próximas dos acortelamentos do Ibico para perseguir a pé e conseguir atacar esses acortelamentos deles depois tínhamos grupos especiais que mais tarde vinha comandar só estes faziam parte da minha companhia nós tínhamos perfeitamente eram quando considerámos que eram nossos amigos dávamos de armamento dávamos de instrução dávamos de meios dávamos de ordenado não é o não o Estado pagava um ordenado naquela altura naqueles locais não havia outros meios de subsistência naquele lado fizemos um um acortelamento também para eles e para as famílias com um posto de abastecimento de água estes eram os grupos especiais que atuavam connosco uma fotografia casual que conseguia encontrar em operações no meio do mato como disse há bocado não era normal levarmos máquinas fotográficas isto é o reabastecimento de água portanto este atrelado ia ao rio era bombeada a água para dentro dele e depois era bombeada a água para dentro destes pódios para o pessoal poder tomar banho esta era a minha vivenda eu e outro capitão que não estava no mesmo quartel estava próximo era da CCS tinha um quarto para mim um quarto para ele e uma sala ao meio e uma casa banho por trás com um bidon de água também para não tomarmos banho esta era a decoração do meu gabinete com as armas apreendidas durante os saltos aos acampamentos fui decorando o gabinete com este armamento quando cheguei lá a porta de armas é que está à esquerda uns pausitos estava ali o sentinel mas era que mandei recuperar aquilo e os nossos homens ocupavam o tempo e sentiam-se satisfeitos e à direita está já uma porta de armas improvisada também mas com outra com outro ar e com outro aspecto a água vinha do rio enfim não havia como aqui há num país desenvolvido os problemas dos que se deitam na terra para mas um gato andava por perto e a água sempre podia vir um bocadinho aqui e nada e então com bidons havia um filtro uma torneira e o pessoal ia pescar água a água filtrada uma visita de uma alta entidade que neste caso é um general comandante do Russo da zona militar leste eu aqui com um gesto de estar a explicar ao senhor qualquer coisa que ele não sabia ou que eu sabia ele não à minha esquerda está o comandante do batalhão portanto coronel Lás depois estão os outros oficiais que vinham atrás um velho cantineiro um homem de barbas brancas quase até ao peito com a sua família de negros vivia para lá do rio vivia afastado certamente não pagava a côngrua e nunca o atacaram e nunca o mataram e ainda lá estava mas o juco morreu de velho agora falar de algumas ações e atividades anteriores e próximas do 25 de abril é evidente que o anteriormente descrito é um pequeníssimo resumo dos acontecimentos que ocorreram dia a dia mês a mês ano a ano durante o período que ocorreu de 45 a 74 e que se encontra amplamente descrito em vários livros revistas ou fotobiografias toda esta atividade militar foi concorrente com muita atividade política contra o regime ditatorial do Estado Novo cuja administração escondia e declarava que o país não estava em guerra porém grande maioria dos militares do quadro permanente bem como a maioria da população portuguesa que tinha fraca preparação política em virtude do apertado acerca imposto pela PIDE e pela censura contudo a guerra colonial em muito contribuiu para a possibilidade dos militares das diversas graduações muitos deles oriundos de meios rurais a juizarem da legitimidade da guerra e iniciarem o julgamento do regime como um todo resistindo 13 anos aos acontecimentos concedendo ao poder político o tempo suficiente para a resolução do conflito por outras vias as falhadas tentativas anteriormente levadas a efeito para alterar o regime deixaram entender que só pela força das armas seria possível depor o Estado Novo pois as forças armadas são sempre o principal suporte de um Estado totalitário vejamos a Venezuela no princípio porém os militares em particular os quadros médios capitães que foram tomando consciência cívica e política por se encontrarem dispersos e entretidos com a guerra colonial não viam condições para uma união de esforços permitisse desencadear um golpe de Estado ou uma ação revolucionária como anteriormente referi a promulgação do decreto 373 de 73 em diário do governo 13 de julho que por necessidade de quadros médios capitães para manter a guerra colonial deu início a um problema corporativo porque prejudicava os capitães oriundos de cadeia da academia militar como já com 3 ou 4 comissões em benefícios sociais do 4 complementos chamados milicianos este problema corporativo rapidamente se transformou em problema político que iluminou com o 25 de abril de 74 a partir desta data iniciaram reuniões clandestinas não só na metrópole como em todas as colónias com a difusão possível das tomadas de posição entre outras aconteceram reuniões em Averes de Cima em Évora Óbidos Costa da Caparica Santarém Cascais que coordenavam com as diversas reuniões havidas em todas as colónias através de cartas de fonemas e por vezes vindas à metrópole de emissários das colónias com vista ao concerto de posições e decisões não nos esqueçamos que naquela altura não havia telemóveis nem a possibilidade de transmitir como hoje se transmite através das redes que há atualmente face aos acontecimentos registrados na cidade da Beira em Moçambique já em 17 de janeiro de 74 as forças armadas sentiram também o seu prestígio afetado pelo grave enchevalho que os manifestantes as submeteram estes incidentes também fazem relembrar a oposição de Salazar no caso da Índia que transferiu para o exército a derrota foi mais política do que militar argumentavam os manifestantes que o prolongamento da guerra se devia ao desinteresse do exército em defender o ultramar criticando a presença de elementos do exército na cidade que no seu entender deveriam estar no mato onde era o seu lugar iniciaram uma concentração junto ao governo civil tendo seguido para a mestre de oficiais que apedrejaram e atacaram o atiro definindo um capitão do exército um capitão dos comandos há que dizer aqui que de facto estas unidades de comando e paraquedistas faziam operações durante oito dias quinze dias no mato com outros meios que nós não tínhamos nas companhias estavam sediadas para marcar a presença regressavam a uma cidade onde se descansavam durante oito dias e depois voltavam para o mato para operações mais prolongadas e com outros meios e é por isso que eles estavam na beira e as pessoas que viviam lá diziam que deviam estar no mato o general Costa Gomes comandante-chefe das forças armadas de Moçambique que ali se deslocou para se inteirar dos acontecimentos foi insultado pelos manifestantes logicamente a injustiça das acusações indignou os meios militares já de si pouco habituados especialmente em Moçambique a ser algo da gentileza da parte da população civil entretanto na metrópole foi resolvido dar nome e constituir o movimento das forças armadas tendo sido decidido atribuir ao major Mel Antunes oficial do exército português politicamente melhor preparado a responsabilidade de elaborar o programa político do MFA a parte operacional a legoração da ordem de operações foi atribuída aos majores do hotel Sarava de Carvalho e Vitor Alves os quais em 24 de abril juntamente com os majores Garcia de Santos Lopes Piches Sanjo Sosório capitão Luís Macedo capitão de Fregata Vitor Crespo organizaram o posto de comando do MFA no Regimento de Ingenieria 1 na Pontinha em Lisboa foram atribuídas missões a todas as unidades onde era conhecido o apoio ao MFA através da ordem de operações onde eram detalhadas as tarefas de cada unidade e competia com vista ao derrubo do governo do Estado Novo dando cumprimento ao programa do MFA pelo meio fica uma tentativa algo ingênua do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha ao Machado isolado sobre Lisboa em 16 de março de 74 após o seu regresso ao Regimento competiu também a forças da Escola Prática de Cavalaria de Santarém por ordem do Quartel General em Tomar isolar aquela unidade com vista à detenção dos seus militares esta missão que foi cumprida com muita relutância originou que os altos comandos militares considerassem a Escola de Cavalaria de Santarém e o seu comandante uma unidade fiel entre aspas vindo a permitir o acesso aos paióis de Santa Margarida e assim obter munições para viaturas blindadas e outras que a Escola Prática não possuía desde o derrubentamento dos paióis em Santarém em julho de 71 os acontecimentos sociais políticos militares que acabo de relatar culminaram com a revolução dos escravos em 25 de abril de 74 pela ordem de operações emanada do MFA foi determinado que as forças da Escola Prática de Cavalaria de Santarém comandadas pelo capitão de Cavalaria de Fernando Salgueiro Maia se deslocassem para o Torreio do Passo a fim de ocupar os ministérios após acontecimentos ali ocorridos e resolvidos com as forças do Regimento de Cavalaria 7 que vinha em oposição às nossas tropas e uma fragata da Marinha o posto de comando do MFA da Pontinha instalado no Regimento de Vigilharia que lá existia teve conhecimento que inesperadamente o Presidente do Conselho de Ministros Marcelo Caetano e dois influentes do Ministro do seu Governo se haviam refugiado no Comando-Geral da GNR no Largo do Carmo em Lisboa foi por isso o posto de comando do MFA ordena às forças da Escola Prática ao capitão Salgueiro Maia o deslocamento para o Largo do Carmo cercar o quartel a fim de obter a rendição de Marcelo Caetano a brovura a ponderação o bom senso e o sentido de missão do capitão Salgueiro Maia permitiu que a ação se concretizasse com sucesso após alguns dias de intimidação chegou à fala dentro do quartel com Marcelo Caetano tendo este aceito a rendição e a entrega do poder ao General António de Spirla Marcelo Caetano é detido e levado numa viatura blindada a Chaimite tabula para o posto de comando do MFA na Pontinha deu-se então o início ao programa do MFA com nomeação de uma Junta de Salvação Nacional em 26 de Abril de 74 com vista à nomeação de um governo civil provisório como o posto em 16 de Maio de 74 e a realização de eleições de uma Assembleia Constituinte no prazo de um ano que se veio a concretizar em 25 de Abril de 75 foi também em Santarém no quartel desnecessariamente distinto da escola de Camelaria onde me apresentei em janeiro de 74 vindo de Angola que muito se conspirou planeou e onde se organizou aprontou e onde partiu a coluna militar que sob o comando do capitão Salgar Maia deveria dar fim ao regime anterior com a prisão de Marcelo Caetano Presidente do Conselho de Ministros e de dois influentes ministros do seu governo como já anteriormente referi que inesperadamente se haviam refugiado naquele quartel do comando-geral da GNR os episódios relativos aos desenrolados acontecimentos na escola prática em Santarém estão permaneciadamente escritos em dois livros da autoria do coronel de Cavalaria Correia Bernardo que desde o início os acompanhou e coordenou pois apesar de ter sido gravemente ferido a combate na Guiné ficou sem uma perna manteve-se ao serviço militar ativo na escola prática sabemos que milhares de homens e mulheres ao longo de décadas resistiram ao regime ditatorial do partido único sendo presos condenados e torturados e até deportados mas a verdade é que o país fica com uma eterna dívida de gratidão para com o capitão Salgar Maia e para com os homens que o acompanharam nesta jornada que terminaria com a deposição do regime autoritário que governou durante 48 anos governou Portugal daí a responsabilidade acrescida que a cidade de Santarém tem em não deixar de cair no esquecimento do 25 de abril de 1974 e a escola prática de Calvari infelizmente extinta em 2006 dadas as transformações sociais económicas culturais políticas obtidas para Portugal e que construiu um exemplo para o mundo pela entrega do poder por militares mais vitoriosos à sociedade civil e sem derramamento de sangue recepção da coluna chegada a Santarém à escola prática recepção na Câmara Municipal de Santarém Salguer Maia e cito do editorial da revista do jornal O Público nas comemorações do 25º aniversário desta data a seguinte frase dedicada a Salguer Maia cito à sua frieza e desassombrada coragem à sua determinação sem falhas devemos a vitória sem mácula e o facto de termos tido uma revolução de cravos sem sangue ao realizar-se abriu também caminho às transmissões democráticas em Espanha e na Grécia encerrando o capítulo de regimes autoritários do sul da Europa citei só aqui meter um bocadinho de água julgo também importante lembrar que mulheres e homens hoje com 55 anos ou 50 anos de idade tinham na altura 10 e 5 anos será que mulheres e homens hoje com 55 ou 50 anos de idade ou menos alguns dos quais exercem funções de elevada responsabilidade têm absoluta consciência como se vivia no nosso país em 1974 por isso acho relevante perguntar que ideia farão do Portugal de então será que seus pais ou seus avós ou o estudo a imaginação e o interesse que têm transmitido como era o Portugal nessa época no plano político no social no cultural no cívico no económico e outros país cinzento país pobre sem liberdades cívicas e sem apoios sociais com elevada taxa de analfabetismo mais de 30% da população com mais de 15 anos não sabia ler nem escrever o ensino pré-escolar era privado e frequentado apenas por 1% de privilegiados hoje estamos em 91% a taxa real de escolarizações neste momento no ensino secundário na altura era de 1,3% hoje anda perto dos 80% ainda sob o ponto de vista de educação e ensino darei o exemplo de Santarém por naturalmente ser o que melhor nos permite a comparação e perceber a realidade Santarém sendo uma capital do distrito depois de Lisboa Porto, Coimbo ou talvez Braga era à época possivelmente uma das cidades mais influentes do país mas no ensino secundário público existia apenas um liceu com cerca de 12 e meia turmas e uma escola industrial e comercial no ensino privado existiam dois colegios femininos Santa Margarida e Andaluz e um masculino Brancampo Freire mesmo no distrito só encontrávamos colégios particulares em Alpiarça no Cartacho em Serrajo em Bom Jardim em Mação em Pernes em Antomar e quase na sua totalidade apenas até o quinto ano se a memória não falha nem Almeriã ou Cruz havia ensino privado os liceus ensino secundário público só existiam nas capitais distrito e nem todos até o sétimo ano como era o caso de Porto Alegre apenas até o quinto ano no ensino médio em Santarém existia apenas a escola de uma estética primária privada e a escola de residentes agrícolas pública quanto ao ensino superior nada existia tanto na cidade como no distrito e sob o ponto de vista de saúde com exceção de Lisboa Porto Coimbra e além de consultórios particulares onde não raro encontrávamos médicos que eram autênticas IPSS existiam pouco mais que os hospitais das misericórdias e estes apenas em menos de 400 localidades e no plano industrial lembro-me da Siderurgia Nacional da Sete-Nave da Regenave dos Estreis de Viana de Indústrias Conserveiras da Pesca que quase a exclusividade serviu apenas o consumo interno na agricultura imprava o latifúndio especialmente no Alentejo e no Ribatejo com a produção de cortiça vinho azeite e trigo no resto do país existiam pequenas e médias propriedades ou a agricultura e a área de subsistência algumas consequências do 25 de abril de 74 minhas senhoras e meus senhores julgo ter-vos lembrado e transmitido factos relevantes mas não suficientes que culminaram com a revolução em 25 de abril de 74 e que foi um ato patriótico pelas radicais mudanças que se operaram no nosso país a liberdade obtida no sentido amplo da palavra não tem preço deixou de haver polícia política e por conseguindo preços políticos constituísse o Estado Social deu-se liberdade à imprensa melhorou o ensino e a saúde e procurou-se dar idênticas oportunidades a todos os portugueses terminou a guerra colonial democratizar descolonizar desenvolver foram promessas da revolução que embora não inteiramente cumpridas ou a gosto de todos a verdade é que possibilitou um salto qualitativo na vida do povo português 45 anos são passados sob esta gloriosa data e muitas transformações positivas obtivemos na intervenção cívica e política principalmente nas áreas da saúde educação e em paz e segurança porém vivemos novamente tempos difíceis quer nacional quer internacionalmente co-crescendo os nacionalismos e populismos muito em consequência da intolerância e da corrupção onde parece imperar mais o ter que o ser e se não estivermos atentos poderemos assistir ao descrédito das democracias representativas com resultados imprevisíveis porém com esta comunicação não pretendo ser um compento de história pois em centenas de livros revistas e escritas podemos encontrar milhares de episódios que ao longo destes anos aconteceram com a intervenção política, social, cultural e militar do homem e das nações com estes elementos e dentro do tempo disponível pretendo apenas realçar os episódios que eventualmente com maior incidência contribuíram para este período da história de Portugal tenho dito posso-me levantar? Eu gostava de fazer uma pergunta se não se importa é do conhecimento geral o que já referiu da comunidade que se mandava por São Guermaia que portanto ocupou a baixa de Lisboa portanto digamos teve um aspecto relevante na ação desenvolvida nesse dia mas eu julgo saber que a coluna que saiu de Santarém da escola de Galeria tinha ou antes pelo quartel tinha previsto outras ações concretamente a possibilidade das coisas não correrem de feição será que nos pode avançar qualquer coisa sobre essa situação com certeza o facto das forças da Ilha terem saído intempestivamente como eu disse e terem regressado a quartel terem sido todos presos levou a que durante este período até ao 25 de Abril nós na escola pensássemos que isso não voltaria a acontecer e então com as viaturas e os homens soberantes fizemos um plano B eu e o coronel Correia Bernardo corremos durante alguns dias de semana a cidade de Santarém e pensámos e executámos o tal plano B colocando viaturas e pessoal em determinados pontos estratégicos para ser coluna se corresse mal em Lisboa regressar a Santarém mas nós resistirmos e é existe de facto esse plano B no muito falo onde hoje é tal hotel na zona do Portas de Sol que poderia uma outra entrada a Santarém como é um plano alto como o doutor começava havia pontos frágeis ou pontos de possível infiltração de forças afetas ao regime que viessem a ter-se a Santarém e nós resistiríamos aí e portanto houve de facto essa intenção e essa definição executar temos um plano B com viaturas separantes que não foram para Lisboa com pessoal que seriam colocados nesses pontos no caso do insucesso das tropas de Salgueiro Maia em Lisboa não sei se é isto que aliás se eu não me lembro a pruna que foi para interceptar o grupo das causas portanto já no regresso para as causas lembra-me que o capitão Palmas para não ter que interceptar a coluna teve várias avarias nas caminetas durante o proposto para dar tempo a que eles prestassem ao quartel tenho uma vaga ideia de isso sim é verdade portanto o quartel geral de tomar deu ordem à escola há outras unidades também para convergir sobre o mar para cercar o quartel e prender os testes dentes e praças que lá estavam e que tinham saído para Lisboa e o meu Deus era o capitão Palmas não só o Capão o capitão Capão o capitão o meu Rangelo não me lembro todos sem pena mas o Paulo era um deles foi general aí que já faleceu foram com muita redundância e foram fazendo precalços com o caminho para adiar portavo de Marimolado portavo de Marimolado agora em casa simplesmente houve uma tempestiva vou ver agora aqui porque é que isso terá acontecido até esta uma bocada nebulosa essa saída das caldas eu tive em contacto com o oficiário das caldas porque eu estava no destacamento onde hoje é a polícia e a segurança pública a comandar aquele destacamento onde era o primeiro ciclo dos professores dos milicianos e comunicava com mais facilidade porque estava fora do âmbito da escola bem a própria sede da escola e um dos capitães que eu contatei foi um rapaz que era de Santanã que já também já faleceu que andou no liceu o colega da minha mulher nessa altura no liceu de Santanã e que eu lhe disse não, não saiam nós não vamos sair nós não temos ordem de operações mas já estamos na rua então olha bom viagem e foi assim não sei por que forças ou por que intenções é que eles saíram mas saíram intempestivamente e portanto a pergunta do Dr. Mário Tropa tem todo o sentido de facto Palma e os outros oficiais que comandaram o que é que mandava era um senhor que não aderiu ao movimento sob a escala da rainha todos caíram nas bermas da estrada os pneus furaram etc para chegar o mais tarde possível mas como eu disse aqui há pouco se repararam mesmo assim os altos comandos militares consideraram a escola de prática da comunidade fiel e o seu comandante na altura com a laje como um homem do regime um homem fiel e portanto deixaram ir buscar munições da Santa Margarida que nós não tínhamos em Santarém desde que em julho de 71 tinha arrebentado o paiol portanto até nisso tivemos sorte fomos remuniciados por essa atitude de portanto de cercar as caldas da rainha agora com muita relutância não sei se há mais alguma questão estou disponível não sei se há mais mas capaz de ser 90% ou 95% das pessoas dos combatentes no terreno eram os miliciários incluindo os capitães o senhor sim o senhor fez a sua sua guerra e era um capitão eu na Guiné muito poucos capitães do quadro e a comandar companhias os capitães do quadro estavam quase todos nas CCS e nessas coisas haverá alguma estatística que diga qual era a percentagem de feridos por exemplo graves entre o seado do quadro e aqueles oficiais que o senhor diz como bem chamados policianos aqueles os secundários digamos assim há alguma estatística desse género não sei não sei o número posso lhe dizer que no início da guerra nos dois primeiros anos talvez em Angola só as companhias foram formadas por um capitão do quadro e quatro alfés do quadro a partir daí começam a faltar oficiais e entre os messianos por exemplo as companhias que eu comandei as duas eram o capitão oficial do quadro e tinha quatro alfés messianos depois tinha um sargento ou dois do quadro e os outros eram furriéis messianos portanto é capaz dessa estatística que o senhor diz está certa serem 5% do quadro e do resto eram portugueses que foram mobilizados para a guerra colonial que chegou àquele número 150 mil que eu há bocado referi agora é capaz de ser no meu tempo no meu tempo eram mais quer dizer era menos de 5% do capitães a comandar a companhia repara o homem que chegou lá e que alquilou isso o homem que chegou lá e que alquilou isso homem que seja feita gostei de dele ou não foi o nosso general Spindler que disse que a partir daí era obrigatório que sempre no mato andassem 4 alfés uma companhia teria que haver um comandante a companhia eu fui alfés policiano mas fui mais que isso estivei a comandar 7 alfés policianos no mato durante operações de 8 dias por ausência por problemas de saúde e a operação e outros feitos é por isso que nós desculpe-me só desculpe é um pequeno sabato nós às vezes sentimos-nos um bocadinho não sei se ofendidos se não não me interessa se não me interessa agora por acaso quanto falam e quanto dizem e quanto a senhora a troca os militares os oficiais tudo e mais alguma coisa e os milicianos são sempre os tais do quadro de complemento aqueles que chamavam o miliciano quer dizer mas nós fizemos a guerra nós fizemos a guerra com capitães milicianos com alfés milicianos com poliéis milicianos com soldados milicianos os soldados os soldados para mim não são milicianos mas não eram todos também eram pronto mas também eram todos obrigados eram obrigados os que eles também eram obrigados porque era a vossa profissão mas eram obrigados mas é uma coisa que se dizia e isso é muito importante eu cheguei um dia a operações chamada ao cartel general Abissal porque estava em treinamento a comandar a minha companhia eu estive mais ao todo se somarmos os dias todos certamente em 21 meses que fiz de Guiné eu devo ter comandado a minha companhia para cima de 3 meses isto não é normal eu perguntei um dia ao meu comandante batalhão que era um homem que me mandava o meu vice-empré um coronel eu disse ó senhor coronel se um dia não é de coronel se um dia houver um problema se um dia houver um problema que eu tenha no mato vocês sentam-me num banco à frente do tribunal de guerra para eu ser julgado eu fico preparado preparado e mal no aspecto no aspecto de guerra o senhor coronel deve saber que a nossa preparação era essencialmente militar a mim quando eu fui preparado ninguém lhe explicou nada daquilo que o senhor agora mostrou daqui de Moçambique e de Angola que apesar de muito rudimentar para nós daquilo era um luxo aquilo era um luxo porque nós era vocês têm este terreno e é aqui que são a instalar tínhamos que abrir os barcos e aquilo isso já era um bocadinho de luxo mas e acho muito bem que o seu trabalho é magnífico era assim que tinha que ser porque uma das nossas preocupações era manter a troca ocupada aqui para não os levar mas o problema todo é esse é que de facto há uma coisa que as pessoas talvez não reconheçam mas uma grande nós na minha companhia só havia um primeiro sargento e um forreal de quadros mais nada mais nada e eu eu pergunto era normal em Moçambique e na Guiné e em Angola também era assim também havia um oficial miliciano simples alferros a comandar sete portões do mato e a dirigir um quartel no mato com destacamentos e com coisas durante meses a seguir havendo oficiais na sede do batalhão capitães que deveriam ser na minha opinião destacados para essa companhia na ausência do capitão numa esfera e sobre isso deveriam provar-se o capitão não era o alferros com alferros que de trinamento comandava a companhia enquanto chegava o quartel-general só pode ser uma coisa que não gosto muito de dizer mas que foi a pura da verdade enquanto chegava o quartel-general para falar sobre sobre a área dele não diria haver um destacamento um dia alguém me disse assim de lá claro rapaz não vejo que aqui se pensa com os ombros cala não vejo que aqui se pensa com os ombros e eu e foi talvez por isso que se desse o 25 de abril talvez por isso assim tudo 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 mas esta parte esta parte dos oficiais provavelmente estariam saturados estariam cansados os oficiais verdadeiros os do quadro os do quadro permanente se calhar esse motivo foi muito importante para que o 25 de abril tenha sucedido independentemente da relação política e da ideológica e disso tudo mas pronto então estão um pequeno desabafo eu enfim do policiano que também acho que quando se fala destas coisas se deveria dizer que houve efetivamente desde médicos desde padres capolais desde toda esta gente de policianos que foram muito importantes naquele lado sim senhor não tenho dúvida não era normal mas aconteceu muitas vezes eu próprio quando cheguei a Moçambique a companhia era comandada por um alfés a companhia que eu rendi era comandada por um alfés no centro porque o capitão já tinha sido evacuado e portanto não havia ali outro capitão disponível avançou o alfés para comandar a companhia não era normal era por necessidade agora quando a cidade da Beira que eu disse há bocado se juntam e dizem que os capitães os oficiais estão aqui em terra tem aqui mas é para o mato aqui na cidade é consequência de os paracadistas e os comandos neste caso concreto estarem em descanso para depois ir 15 dias para o mato com relação de combate etc mas é por isso que uma das razões que aparece de facto o 25 de abril não há capitães do quadro já vão em 4 comissões alguns com a Índia já vão em 5 comissões e quando querem ir buscar capitães com 6 meses de tropa ou 6 meses de alfés nocianos ou transformados em capitães e nós ultrapassados na promoção que tínhamos 4 anos de academia militar eles com 6 meses ou 7 meses de tropa ultrapassavam-nos na promoção nem houve a indignação e é aí que se dá o tal clique temos que acabar com isto pronto é uma organização não há dúvida nenhuma que eu não tenho medo hoje não vejo nenhum de dizer que é um problema interno da instituição nosso que resulta num problema político e acabaram com o 25 de Abril é pronto é pedra de toque é um problema corporativo é um problema corporativo é um problema dos capitães que são naquela guerra o cerne da questão não eram os senhores coronéis não eram os generais éramos nós capitães que é o posto mais bonito da tropa que manda o homem diretamente está ali com ele diretamente sente o que eles os sentem quantas vezes eu tive que pô-los a chorar aqui ao meu homem porque recebiam cartas inconcebíveis do que a mulher e as namoradas e os filhos que faziam aconteciam portanto não havia capitães do quadro parabéns e por um lado mal por outro enquanto cheguei cá enquanto cheguei cá embora fosse com depurado e galãs não crescem enquanto cheguei cá e algumas vezes até para alguns dos meus homens de ajuda me disseram que é combatente e que eles disseram eu não tinha eu não tinha sequer nenhum documento que me disse quando queria atravessar a fronteira tinha que ir ao quartel pedir um documento qualquer a dizer que era comissão na disponibilidade para me deixarem sair porque não tinha um documento o soldado tinha uma queda rentabilidade nós os oficiais não tínhamos tínhamos uma simples folha que dizia que podíamos passar lá disponibilidade que não valia nada publicamente quando tinha fotografia não tinha nada portanto isso é mal está mal isto está mal está errado por isso seja que tinha que ver talvez talvez o senhor o senhor disse que está é a coisa mas eu não estou a referir a essas pessoas a esses capitães que não havia eu estou a dizer que eu fui para operações esses dias e havia quatro capitães no batalhão que estavam lá e que não foram destacados porque assim onde eu devia ir mas e isto se passava na Guiné multiplicava-se na Guiné na Guiné não sei a qual não se aqui mas estive lá na Guiné passava-se isto quando eu passava no mar com os meus soldados com a minha tropa inclusivamente mandava-me cortar o cabelo porque estava atrás da porta a bala aí disse que eu não me mata há 15 dias e eu disse não corta nada a gente manda sou eu o Major não me estude mandando-se com atitudes desta natureza para nós mas segundo me parece que disse embora apesar de todas essas situações negativas os militares a instituição militar condecorou e isto significa que lhe deu importância àquilo que resolveu àquilo que fez enquanto militar do quadro complemento do promissiano não desculpe mas não é pelo menos é muito importante é muito importante acho que é muito importante o senhor sentir que alguém neste caso a instituição militar lhe concedeu determinadas louvores e condecorações em virtude da sua atividade embora fosse mal por outro lado não partilha daquela ideia de que um balão de ensaio em casa nova quando saiu portanto se ele saiu é porque estava planeado por outras vezes mas as várias unidades e há testes há quem diga que algumas unidades que não saiam não saiam não cumpriu portanto não partilha de facto dessa ideia do balão de ensaio não há por trás penso eu e não posso afirmá-lo porque não tenho dados há muitas coisas que eu tenho sobre isso mas cada um diz a sobre não é não é não é não é não é há uma força deve ter havido uma força política que tentou antecipar-se ao 25W eu só queria que o Sr. Cornel confirmasse ou não aquilo que eu vou dizer em relação àquilo que o Zé Carlos estava a falar da saída das caudas segundo parece o movimento das caudas foi traído porque foram interceptadas as mensagens pelo caminho desse movimento que aconteceu no 16 de março de 74 e segundo eu ouvi dizer que foi incumbido um Sr. Contralmeirante Armada Contreras de estudar a maneira de ser passada uma senha sem as forças da altura darem por ela e segundo me contaram que este Almeirante Almada Contreras além de escolher a cantiga a segunda cantiga à Grândula foi lá ao norte de Espanha a Andrastoías contactar com um sujeito chileno que como é que eles transmitiram a senha no Chile e foi através da rádio através de uma mensagem para que todas as tropas saíssem a partir do momento em que aquela na este caso música ia ser lançada é só isto contou-se muitas histórias muitas histórias à conta disso tudo e nenhuma efetiva ou alguma será a palavra isto não sei nunca ouvi falar que ouço-se falar que houve de facto os oficiais do movimento que agora não vou dizer quais que estudaram a senha ou alguém o inspirou mas não é preciso ir às histórias para saber qual é a senha e a contra-senha eu juro que não são apenas situações que se diz todos dizem coisas sem exprovar e é por isso que eu não quero estar a dizer isto ou aquilo sem ter provas evidentes que isto aconteceu não não sei o medidor João Filipe está licenciado por aqui só um pouquinho um abate o seu coronel brincou como capitão tive oportunidade como militante tive oportunidade de muitas vezes ter que fazer aquele gesto que tinha que fazer quer por educação quer por obrigação mas o seu coronel é então capitão portanto fui dizer que ele se criou o patilégio de enquanto militante ser sobregenerado de um grupo de homens que estiveram no 25 de abril e era sobre isso que eu gostava de falar sobre isso que tem vindo ao meu conhecimento a forma como foi programada toda a ação e aqui foi enaltecer também como o senhor já apetiu enalteceu o trabalho e a forma e a estratégia como o capitão o capitão ao ver mais no terreno trabalhou trabalhou a questão eu percebi ele trabalhou de forma corajosa inteligente e boa à militar tudo aquilo que aconteceu em Osboa até o capitão para tudo que correu pelo melhor a crescer essa atividade positiva a uma outra na minha perspectiva retirando aquilo que disse é que tudo que correu tudo bem nós não assistimos a uma autêntica guerra civil isto porque percebi que Santarém estava preparado para resistir a qualquer força a respeito ao regime que viesse mas com certeza que teria por detrás também o conforto chamemos-me de outras unidades do país que estariam disponíveis para intervir se fossem sérios é verdade isto não é? é da sua da sua da forma como o que estão se Santarém ficava isolado internamente em um país que alguém lá chegasse seria à espera que alguém apanhasse por detrás na retaguarda aqueles que estivessem a fazer o ser com a cidade de Santarém mas João Clipe é o seguinte a senhora reparou o bus que parece esta semana traz um mapa de ninguém sabe o que eu fiz apareceu na viúva de Marcos Júnior o capitão não foi foi deputado do Partido Socialista de Marcos Júnior caiu de um mapa que ninguém sabe o que eu fiz e que ao fim ao cabo retrata as unidades as distâncias e os tempos de deslocação das unidades do norte para o porto do centro para Coimbra e do centro de Santarém sobre Lisboa portanto havia outras e muitas unidades que estavam preparadas para correr a Coimbra ao porto e a Santarém e a Lisboa nós em Santarém éramos uma delas mas sabíamos que havia outras unidades umas ocuparam o aeroporto outras ocuparam a televisão outras ocuparam mas o que aconteceu é que a força a maior força militar ou mais pesada blindada que estava no terreno era a Escola Prato de Cavalaria e portanto o Maia o Capitão Solguer Maia inicialmente não teve como disse aqui a missão de ir ocupar os ministérios simplesmente ali isso aconteceu que o Ministro da Marinha fugiu por um buraco outro fugiu por outro e a certa altura apareceu a fragata apareceram forças de cavaleria de regimento de cavaleria 7 que nós tínhamos contactado e estávamos convencidos que eles iam chegavam ao fundo da calçada da ajuda viravam a direita para Cascais não valia qualquer coisa o GPS não funcionou viraram à esquerda e a certa altura aparecem na rua do Arsenal com carros de combate que eram de cavaleria 7 e tinham ido a pessoa da Margarida tinha ido para a cavaleria 7 para a calçada da ajuda aparecem ali temporaneamente aí dá-se um diálogo e dá-se uma série de sequências que de facto acalma a ponderação a valentia o Maia tinha uma granada de mão no bolso se fosse de casa disso é de fazer explodir portanto há toda essa essa situação depois o capitão Salgar Maia para mim ainda hoje disse isto em Santarém quando li a mensagem antes de ler a mensagem da associação 25 de Abril é o homem certo nos lugares certos se eu fosse comandar aquelas tropas para aquele local não sei se fazia assim ou se fazia assado ocorreu daquela maneira e resolveu os problemas com sensatez com valentia com ponderação depois fui para o Carmo e também a mesma coisa e há um outro pormenor que não se falou aqui mas que fala agora é a ajuda do povo estava tudo farto da guerra colonial todos tínhamos a gente também disse mulheres e homens e os presos políticos os deportados e o queixias e hoje aí foi inaugurado um museu em Peniche tudo isso contribuiu mas um destino ditatorial só cai se as forças armadas não apoiaram e foi o que aconteceu fartos da guerra colonial homens e mulheres naquela altura quando ouviram nas rádios e que havia uma revolução e quando viram que a revolução era para cair o regime apoiaram e apareceram em todos os lados apareceram no terreno de passo alguns vinham para trabalhar outros nem sabiam o que era mas no Carmo já aparece o povo à volta dos militares e portanto daí que o Maia o capitão Salgueiro Maia tem a ponderação e a sensatez de resolver aquele problema e só dispara alguns tiros para cima do quartel general da GNR de intimidação aparecem uns livros e umas coisas uns buracos na parede de intimidação como quem diz vejam lá se resolve isso o presidente Marcelo Caetano se resolve isso se deixa falamos porque se não vai chegar a cair isso com os carros de combate carros de combate já não tinha lá tinha auto-automunidadora a espanhar mas tinha uma peça de sete e meio portanto aquilo se mandasse um tiro daqueles para as janelas desfazia aquilo tudo e entrávamos em guerra civil ali estava cheio de povo à volta dele portanto o que eu digo é que o Salgueiro Maia foi de facto o homem certo no lugar certo porque eu não sei se eu resolvi assim se outro resolvi de outra maneira mas ele resolveu com apoderação com valentia com muita calma com muita e com a ajuda de todos os que foram com ele não é é isso que tinha perguntado muito obrigado se não há mais perguntas muito obrigado pela vossa paciência em ter ouvido esta exposição que eu procurei entre a guerra colonial e o 25 de abril ir buscar factos para trás que foram de facto para mim determinantes para que se chegasse a esta situação quer internacionalmente quer nacionalmente quer a guerra colonial tudo isto contribuiu mas não esquece nunca eu não esqueço e falei nisso homens e mulheres muitos muitos e muitos sofreram antes disso prisões degredos etc porque não fomos só nós militares que fizemos o 25 de abril e por isso apareceram ao lado do carro milhares de pessoas a apoiar as tropas de cavaleria neste caso mas havia outras unidades muitas unidades extremos veio de extremos tinha ocupou o Cristo Rei e estava preparada essa fragata não recolhesse não retornasse ao mar porque ela ia para o exercício e o governo mandou a subir o Tejo para ir ali mas agora uma curiosidade sabe quem era o comandante dessa fragata? o pai do Francisco Lousan era o comandante da fragata que subiu o Tejo que não disparou que regressou foi para o mar era o almirante sinceramente nessa altura que cabia de mar e guerra talvez fosse coronel da marinha mar e guerra era o comandante da fragata foi ele que regressou ao ar e não atacou as forças do mar senão então ali é que era também um genocídio muito obrigado muito obrigado O que é isso?